Fala Galera Alvinegra, no quadro 8 minutos, quem vai falar com a gente é o nosso paredão Diogo Silva. Diogo, um prazer conversar com você, mostrar um pouquinho aos nossos torcedores quem é Diogo Silva. Então a primeira pergunta é quem é Diogo Silva? Aí é difícil, né? Eu mesmo me definir assim é difícil, eu tenho essa dificuldade aí. Qual a sua personalidade? Mas eu sou um cara muito calmo, muito tranquilo, um cara muito frio e eu acho que esse é o princípio aí do Diogo Silva. Diogo, quando você chegou aqui no Ceará, você era o reserva do Everson e na época você teve a oportunidade de assumir o comando do jogo. Quando ele levou o terceiro cartão amarelo, você respondeu muito bem em campo e depois nesse ano ficou revezando entre você, o Richard, o próprio Fernando Henrique. Até você conquistar a sua titularidade. Eu falo que a profissão de goleiro é diferente das demais, né? Que a primeira oportunidade que aparecer você tem que agarrar literalmente com as mãos. Como é que você trabalhou isso na sua cabeça para você chegar e conquistar o seu espaço e hoje ser titular absoluto no nosso time? Olha, não foi fácil, né? Como sempre. É assim que eu estava esse ano tendo as oportunidades, né? As duas oportunidades que eu tive no início do ano com a equipe titular, que foi na Copa Nordeste. E assim, quando a gente ia jogar o primeiro jogo da Copa do Brasil, eu quebrei a mão e fiquei uns dois meses de fora, né? Só fui retornar depois no segundo jogo da final do Campeonato Cearense. Eu tive que ser esse cara calmo de sempre, ter a tranquilidade, saber que Deus estava no controle de tudo, por mais que eu tinha lesionado, que sabia que era a minha oportunidade, era a minha chance, né? Com a saída do Everson, mesmo sabendo que não aconteceu, mas a minha fé em Deus, ela continuava e eu sabia que lá na frente as coisas iam começar a acontecer. E eu tinha que só ter calma, tranquilidade, focar na minha recuperação e depois focar na preparação para poder, quando a oportunidade surgisse de novo, estivesse bem, pudesse abraçar a oportunidade, não deixar escapar mais uma vez. E graças a Deus, Deus tem abençoado tanto e a gente tem feito um bom trabalho e ajudado o Ceará a fazer um bom Campeonato Brasileiro esse ano. Qual a história que o Diogo Silva está fazendo no Ceará? É uma história positiva, né? Uma história brilhante. Espero que Deus continue me abençoando, iluminando o meu desempenho e também do meus companheiros, porque não tem como fazer uma história positiva, uma história brilhante sozinha, e sim junto com os companheiros, junto com a equipe. E para fazer isso aí a gente tem que fazer boas campanhas, bons campeonatos, conquistar títulos. E eu espero que Deus nos abençoe para que isso aconteça e aconteça o mais rápido possível. Agora a gente falou sério demais, agora vamos para um pouco de resenha aqui, esse quadro de resenha. Eu quero saber quem é o cara mais mão de vaca, muquirana desse elenco. Pode, é denúncia agora. Rapaz, eu acho que é o Pedro Key, viu? Por quê? Porque conta aqui a história para os nossos torcedores do Pedro Key, o cara mais mão de vaca do elenco. Rapaz, o Pedro Key precisa arrancar um cafezinho dele, um suco dele aí na viagem, é difícil para caraca. E para mim é o Pedro Key. E aquele mais resenha que não leva nada a sério? Pode ser o Bergson, né? Meu Deus do céu, é a maior resenha de tudo aí. Pedro Key, Pedro Key, vem cá. Olha, tem uma denúncia para você aqui. Eu perguntei quem era o cara mais mão de vaca e muquirana do elenco do Ceará. Ele falou, Pedro Key, para arrancar um café de você é difícil? Eu sou eu. Mentira, mentira, não sou eu não. E quem é, Pedro? Esse aqui é mão de vaca pra caramba. Rapaz, denúncia no Vozão TV, que não é Pedro Key, mão de vaca. É Diogo Silva. Agora um bate-bola, jogo rápido. Quem é o seu ídolo? Na vida ou no futebol? Ou nos dois? Meu ídolo é Jesus, né? Não tem outro. Um cara que viu o mundo e estregou para morrer por nós, morrer no nosso lugar. Não tem outro cara assim. Outra pessoa para que seja o meu ídolo. Mas no futebol eu tenho uma admiração muito grande, né? Pelo trabalho que o Dida fez e pelo trabalho que o Fábio faz há muitos anos, inclusive. Você, como goleiro, gostaria de defender o pênalti de quem? Já parou. Ronaldo Fenômeno. Não sei nem se eu defenderia, deixava ele fazer o gol. Só para dizer que tomei o gol do Ronaldo. Brincadeira, gente. E gostaria de atuar do lado de quem? Cara, eu aturo é atuar aqui no Ceará. É um clube que não tem um poder de investimento muito alto, igual as outras equipes. E poder ter um elenco tão qualificado como tem, principalmente, né? Nosso setor defensivo. Baixola. Felipe Baixola, é o seguinte. Eu fiz uma pergunta aqui de quem era o mais muquirã na mão de vaca. Ele disse que era Pedro Quem. Pedro Quem veio aqui e rebateu, disse que era ele. Quem é? Nossa. Falou que era você, parça? Porque eu não pago um café, é um negócio, é uma dificuldade. É, realmente eu tenho que concordar com o Diogo. Ele que não dá um adeus com a mão fechada. Ele não deu um 0% no restaurante dele lá. Pois é, pois é. Eu pedi para ele um desconto lá em dezembro. Nós vamos estar lá em Curitiba, lá. Eu vou estar lá. A família da minha esposa é de lá. Pedi um descontinho lá no restaurante dele, né? Vamos ver se... Tem que arrancar esse desconto. Senão você... Senão não faz o arroba. Senão o Diogo paga. Se eu tiver por lá, eu pago. Diogo, se não fosse goleiro, você jogaria em que posição? Meio campista ou centroavante. Já jogou alguma vez nessa posição? Já, já, já. Na época juvenil ali? É, eu tentei jogar na linha. Mas depois botei na cabeça que era goleiro mesmo e acabei voltando. Se não fosse atleta, o Diogo Silva seria... Rapaz, a pergunta é difícil, hein? Fizemos essa pergunta aí no vestiário esses dias aí. Eu até falei brincar. Não, é assim, é pinhão de rodeio. Samuel Xavier falou que seria vendedor. Rapaz, eu não sei que seria não, mas... Eu tenho certeza que seria uma pessoa do bem, ia trabalhar, ia tentar estudar, mas... Ai! Alguma coisa aí ia fazer, mas com certeza uma coisa boa. E um fato curioso de Diogo Silva, algo que ninguém saiba, que ninguém nunca ouviu falar, nunca disse pra ninguém... Meu cabelo. Qual é o fato curioso do cabelo? Não vou falar, é segredo de estado. Vamos descobrir o que há em cabelo de Diogo Silva. Segredo de estado. Então, pra gente finalizar o quadro, oito minutos, um recado pra Nação Alvinegra. Nação, é... Conte com a gente, a gente vai lutar, a gente vai brigar. Do início ao fim, pra gente fazer um campeonato tranquilo, sem susto. E nós precisamos de vocês. Nós precisamos jogar junto, nós precisamos estar junto, seja qual for o momento, seja qual for a situação. Porque no final, eu tenho certeza que, se Deus quiser, nós todos vamos estar comemorando, nós todos vamos estar alegres. E ter um final de ano maravilhoso, abençoado. Então é isso, Nação Alvinegra. Você conferiu o quadro oito minutos com o nosso paredão Diogo Silva. Continue acessando o nosso canal oficial, youtube.com.br Vozão TV.